O novo espaço de medicina nuclear do Hospital Universitário Antônio Pedro foi inaugurado no último dia 21. O evento marcou a conclusão das reformas e a instalação de uma moderna câmara de cintilografia, que tem aprimorado os serviços de diagnóstico e tratamento oferecidos pelo SUS. O equipamento, doado pela Agência Internacional de Energia Atômica, já vinha sendo utilizado há alguns meses e foi responsável por duplicar o número de exames realizados no hospital. A medicina nuclear hoje tem uma importância sensível no cuidado às pessoas, né? Então nós estamos falando de providenciar espaço qualificado para bom cuidado. Algumas necessidades em saúde hoje dependem de medicina nuclear, como eu disse. E a Universidade Brasileira, junto com o esforço do EBSER, do Sistema Único de Saúde, está garantindo o provimento. Vai garantir que as pessoas tenham acesso a cuidados no campo da medicina nuclear. O diferencial primeiro é que ela está num hospital de ensino, então significa que além dela cuidar, ajudar a cuidar bem das pessoas, vai ajudar a formar cada vez mais profissionais nesse campo específico de conhecimento. Então é um ganho triplo. Eu ganho no cuidado das pessoas, eu ganho na possibilidade de ensinar melhor as pessoas e eu ganho na capacidade também de fazer pesquisa de inovação para o nosso país. Tudo que é ligado à oncologia médica, radioterapia e precisamente a aplicação das técnicas nucleares à saúde para o diagnóstico ou também tratamento do câncer com técnicas de radiação. O Brasil é um país já muito grande, mas também que tem necessidades. Por isso que incluímos também o Brasil nesse programa. Estamos tratando de ajudar esses centros hospitalários e áreas de saúde, onde vemos que temos carências. Por isso que começamos esse programa de cooperação. A Câmara de Cintilografia tem sido fundamental no diagnóstico e tratamento de doenças complexas, como câncer e distúrbios cardiovasculares. O novo equipamento, que proporciona uma avaliação mais precisa, promete representar um salto qualitativo em todos os procedimentos médicos, beneficiando não apenas os pacientes do SUS atendidos pelo hospital, mas também toda a comunidade acadêmica e científica da UF. O aparelho, na verdade, funciona como um grande incentivador de um conceito fundamental que a gente tem implementado, que é a relação academia-serviço. Porque o hospital é um hospital universitário, portanto ele trabalha, ele funciona como um hospital, atende as pessoas, mas é universitário, ele também forma, produz conhecimento. É importante que os alunos possam ter uma perspectiva das tecnologias mais contemporâneas, mais avançadas. Naturalmente, desenvolvendo a habilidade humana da relação médico-paciente, do profissional de saúde-paciente, fundamental aspecto humano, mas também associado isso às altas tecnologias, porque você aumenta a capacidade de diagnosticar, de cuidar melhor das pessoas. Então, é justamente uma força muito grande de aproximação de interesses, de formação e atendimento da população do área do SUS. Eu acho que essa parceria do hospital do Antônio Pedro com a EBSER, ela promoveu um fortalecimento e um aumento da capacidade de gestão da universidade. A empresa EBSER, ela é muito formalizada, ela é muito centrada nos processos de gestão, com muitos protocolos de gestão assistenciais. E isso trouxe para o hospital universitário uma maior capacidade de gestão e os resultados são esses que a gente está vendo, uma melhoria e uma ampliação da oferta de serviços.